Música Desde sempre eu leio e admiro Machado de Assis, nosso grande mestre. Sempre quis tê-lo como personagem de romance e escolhi o período final da sua vida. Qual a razão? Simples. É o período menos conhecido da vida e da obra de Machado de Assis. Música Sua esposa morre em 1904. Ele passa a viver sozinho com duas empregadas no chalé do Cosme Velho. A solidão se acentua. Ele tem como amigo o filho de José de Alencar, Mário de Alencar. E também se acentuam as crises epilépticas. Ele é obrigado a ter um médico, o doutor Miguel Couto, conhecido médico carioca. Nesse sentido, então, o livro é o relato da sobrevivência de Machado de Assis nos seus últimos anos. E, paralelamente, eu tento descrever o Rio de Janeiro daquela época. O Rio de Janeiro se moderniza, o bota baixo, dos sobrados coloniais. A construção da Avenida Central. E a grande ironia. Machado de Assis vai dizer que ele morre no exílio na cidade do Rio de Janeiro. Porque não foi naquela cidade que ele tinha nascido. De uma maneira bastante geral, é sobre a relação de um lado entre vida e obra. E do outro lado, entre arte e doença. Nesse sentido, há casos extraordinários na cultura brasileira. O mais conhecido de todos é o do escultor Aleixadinho. E, entre nós, na minha geração, o caso de Manuel Bandeira, basta ler o poema Pneumotórax. Então, eu usei muito, na constituição desse personagem, de uma ideia que Sartre expõe na sua biografia de Flaubert, em três volumes, quase duas mil páginas, que é a ideia de que, muitas vezes, é mais interessante você trabalhar com hipóteses do que, propriamente, se alongar numa descrição do dado real. E essas hipóteses, então, elas serão responsáveis, não por um romance verdadeiro, mas por um verdadeiro romance. Se a convulsão se anuncia pela fosforescência de bicos de gás, que se apagam e se acendem, riscando com traços dourados e multicoloridos o ambiente, como fogos de bengala, se se anuncia pelas faces repentinamente pálidas e pela tonteira que se lhe segue, pelos braços doloridos ou pelos dedos crispados ou pelas unhas que causam ferimentos nos braços da boa alma que acode o convulsivo, se se anuncia pela perda de coerência na fala, pela boca de lábios agigantados cuja saliva ganha tal massa que a gosma esbranquecida força os dentes, transpõe os lábios tendo de ser escarrada no lenço, o enfermo busca alguma figura amiga à vista e dela se aproxima cambaleando.